Música Gosto de ti como quem gosta do sábado Gosto de ti como quem abraça o furo Gosto de ti como quem avese o espaço Como quem abre o regaço Como quem salta o vazio Ou marca a porta no rio E eu não me morro no esforço Sete colinas no dorso E uma cidade para mim Gosto de ti como quem mata o regaço Gosto de ti como quem fita o fute Gosto de ti como quem diz não ter medo Gosto de ti como quem mata o regaço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Que se acendam essas almoçulias, caminheiros de rua, faróis automóveis, corações ardentes, palavras de fogo. Que se acenda a alma, que se acenda o rastilho. Que se acenda hoje todas as luzes para iluminar o mundo. E aí continua, amém. Que nos virem. Que nos virem. E aí continua, amém. Que nos virem. 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 Me ilumina-me Você encoste no ar A melhor Me ilumina-me Me ilumina-me É ir direto para o mundo, mano É ir direto para o mundo, mano Me ilumina-me Me ilumina-me É ir direto para o mundo, mano Me ilumina-me Me ilumina-me O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Aplausos